No baile embrasando, ele tá passando Nós dançando, baforando, vou sarrar no cano É o Gui Marques, tá tocando, na foda vai falando Vem novinha, safadinha, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar Aí, caralho! O naranara, naranara, vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar Aí, Raí Gui Marques! No baile embrasando, ele tá passando Nós dançando, baforando, vou sarrar no cano É o Gui Marques, tá tocando, na foda vai falando Vem novinha, safadinha, vem sarrar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar 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 no cano É o Gui Marques! Pega a visão, hein! Olha ele aí, hein! Olha ele aí, hein! Toa Gui Marques que manda na favela No baile embrasando, ele tá passando Nós dançando, baforando, vou sarrar no cano É o Gui Max, tá tocando, na foda vai falando Vem novinha, safadinha, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar Aí, caralho Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar no cano Vem sentar, vem sentar No baile embrasando, ele tá passando Nós dançando, baforando, vou sarrar no cano É o Gui Max, tá tocando, na foda vai falando Vem novinha, safadinha, vem sarrar no cano Vem sentar, vem sentar, vem sentar 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 no cano É o Gui Max Pega a visão, hein Olha ele aí, olha ele aí Olha o Gui Max, que o manda na favela Bang Olha o Gui Max